Oi, meu nome é Ana Carolina, sou estudante do Juventude I do Centro de Gênesis da Cruz, que está completando 80 anos. Estamos aprendendo um pouco mais sobre o setor do atendimento fraterno. Entendemos que o atendimento fraterno tem como principal objetivo receber bem e orientar com segurança, sempre à luz da doutrina espírita. Olá, meu nome é Eduardo. Estudamos que o atendimento fraterno não se propõe a resolver pela pessoa os desafios que a vida lhe apresenta, nem curar corpos, nem mentes adoecidas. O atendimento fraterno nos convida a uma reflexão. Deus, por ser infinitamente bom e justo, nunca por ninguém, quem quer que seja. Os desafios e dificuldades servem como um mecanismo de progresso espiritual, que, se bem vividos na Terra, trarão grande benefício, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Assim, o atendimento fraterno tem como proposta de ajudar o irmão a resolver seus problemas por si mesmo, sempre na fé incondicional em Deus e na certeza de que somente no trabalho ativo poderemos vencer os nossos desafios, seja qual for a sua natureza. Legenda Adriana Zanotto